Oi, pessoal do segundo ano. Bom, nesse encontro, nós vamos fazer a correção das atividades do livro, lá da página 120, que fala sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Bom, na questão número 1, fala assim, leia um trecho adaptado da Declaração de Direitos, de 1789. A. O texto apresenta limitações ao poder do rei. Justifique com exemplos. O texto, ele apresenta essas limitações. Então, a resposta é sim. E quais são os exemplos? A mudança das leis de cobrança de impostos só poderiam ser feitas com autorização do parlamento. Também é outro exemplo que ficavam garantidas as eleições livres de deputados ao parlamento e a liberdade de expressão nos debates parlamentares. B. Quais são os trechos em que o parlamento garante para si o exercício de seus poderes? E. Onde que está isso? Em todos os artigos citados apresentam trechos, mas os artigos especiais é o artigo 8º, o 9º e o 12º. 2º. Observe a imagem e escreva um texto dissertativo sobre as transformações que a Revolução Industrial trouxe à vida das pessoas da época. Bom, gente, aqui nesse caso, você deve considerar que o operariado e a burguesia, eles vivenciaram situações diferentes e contrapostas. Entre os operários, cresceu o número de pobres, de pessoas obrigadas a se organizar para reivindicar condições dignas de trabalho. Já a burguesia, ela aumenta seus lucros e seu enriquecimento. Ok? Agora, a questão 4. Assista ao filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, em seguida, responda as questões. A. Como podemos relacionar a narrativa do filme ao que foi estudado no capítulo? Gente, o filme, ele narra a história de um operário que perde o emprego e se envolve, sem querer, inúmeras confusões que vão levar ele a ser preso várias vezes. Existe ali uma crítica ao modo de produção capitalista e à exploração dos trabalhadores. A partir disso, nós podemos relacionar o filme ao assunto desse capítulo, que é a Revolução Industrial e suas inúmeras consequências na modernidade. Apesar disso, Charlie Chaplin, ele não deixa as questões humanistas de lado. Há, por exemplo, a procura pela felicidade e pelo amor, mesmo por aqueles trabalhadores explorados, como é o caso do protagonista do filme. Questão B. Lá na B fala assim, Podemos afirmar que Chaplin tece críticas à vida moderna por meio do humor? Responda com base na leitura do capítulo e nas cenas do filme. Você assistiu o filme, você já leu o capítulo, você já assistiu aquela aula que eu dei, que foi uma aula que eu expliquei sobre esse assunto, e agora ele está pedindo para você tecer uma crítica à vida moderna que foi feita dentro do filme. Chaplin tece uma crítica ao sistema capitalista utilizando do humorismo. Ele fala sobre a forma como os operários trabalham, como eles realizam ações repetitivas, ele fala sobre a vigilância constante do dono da fábrica, tem até, por exemplo, aquela cena onde tem a demonstração da máquina alimentadora que vai prometer acabar com o horário de almoço, deixando mais tempo para o trabalho. Tudo isso provoca risos e revela a exploração à qual os trabalhadores estão submetidos. Então, ele faz essa crítica que, por exemplo, durante o período da Revolução Industrial, as pessoas estavam focadas no capitalismo, no ganho de dinheiro, sem preocupar com o funcionário, com o trabalhador. Então, até cria-se um momento para acabar até mesmo com o horário de almoço daquele trabalhador. Não pensa em descanso, não pensa que ele tem que ter um tempo para ele. C. Compare a história vivida pelo operário com o da jovem órfã. Quais são as semelhanças e as diferenças entre essas histórias? As cenas da moça são dramáticas se comparadas às cenas de humor do protagonista. Ela possui duas irmãs pequenas e um pai desempregado, que é assassinado pela polícia. A partir de então, foge do juizado de menores e tenta não passar fome nas ruas. Então, a diferença maior é que as cenas que a moça está protagonizando, querendo ou não, nesse momento, são cenas dramáticas. E já a cena do Charlie Chaplin são cenas de humor. como são representados os movimentos operários no filme? As cenas fazem alguma crítica com relação a esse assunto? Bom, gente, possivelmente, as cenas fazem crítica à representação da polícia aos movimentos operários. A cena em que o personagem de Chaplin é preso ao segurar uma bandeira que pretende devolver é um exemplo disso. Outro caso é o pai da moça, que é assassinado durante o meeting. Ok? Letra E. Em sua opinião, o final do filme é otimista? Argumente. Bom, gente, o filme é considerado otimista, já que, na última cena, uma cena mais de humor, há esperança de que tudo pode melhorar, apesar de todas as dificuldades, para que aquilo aconteça. Tem até uma fala, né? Para que tentar? Pergunta-se a moça ao que o protagonista responde. Levante-se, não desista, vamos conseguir. Em seguida, saem caminhando unidos, né? Por uma estrada. Então, assim, é importante você observar que o filme, ele traz, no final, esse desfecho, né? De otimismo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para falar. Um beijo e fiquem com Deus. E aí,